Faz tanto tempo que eu não ouço a sua voz Faz tempo que já não me busca em oração Faz tempo que já não falamos mais ações Pra mim você não abriu mais seu coração De madrugada eu desci e te encontro a dormir Ah, que saudade de te ouvir Filho, eu não desisto de você Mesmo que você tenha se afastado de mim Tenho tantas coisas para te dizer Assuntos que só pertencem a você e a mim Nós precisamos conversar a sós Quero saber o que aconteceu Alguma coisa te afastou de mim E o culpado não sou eu De madrugada eu desci e te encontro a dormir Ah, que saudade de te ouvir Filho, eu não desisto de você Mesmo que você tenha se afastado de mim Tenho tantas coisas para te dizer Assuntos que só pertencem a você e a mim Nós precisamos conversar a sós Quero saber o que aconteceu Alguma coisa te afastou de mim E o culpado não sou eu Nós precisamos conversar a sós Quero saber o que aconteceu Alguma coisa te afastou de mim E o culpado não sou eu O culpado não sou eu